Agradecendo-lhes a todas e a todos os presentes e os que os acompanham em cerimônia pelo canal do STJ e da INPAN no YouTube. Com o ponho do expositivo de honra as suas Excelências, o Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Ministro Hernan Ejami. O Sr. Vice-Presidente no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin. O Sr. Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Ministro Luiz Lilipe Salomão. O Sr. Ministro e Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Cabro Belmario Marques. E o Sr. Ministro e Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. Convidamos agora as suas Excelências, o Sr. Ministro Presidente Herman Ejami. E o Sr. Ministro Benedito Gonçalves a se aproximarem da tribuna. Olá. O Diretor-Geral da Secretaria da Tribunal, Dr. Sérgio Cedreira, procederá à leitura do termo de posse de Sua Excelência, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves, no cargo de Diretor-Geral da Infam. Termo de Revolução, o Sr. Excelentíssimo Sr. Ministro, Benedito Gonçalves, no cargo de Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação, sovente de magistrados, ministro de Sousa, a Igreja Terceira, Sérgio Infam. Sérgio Cedreira, Sérgio Cedreira, Sérgio Cedreira, Sérgio Infam. Eu vou te ajudar a preocupar. Amém. A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, bom dia, e já quase boa tarde. Eu queria declarar a orçada fama e celeste ao ministro Benedito Gonçalves Alves, do cargo diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperiatamento de Magistrat Prado, ministro Salsal Figueiredo. Com a palavra neste momento, sua excelência, o senhor ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. De novo, bom dia, quase boa tarde a todas e a todos. Eu queria inicialmente saudar o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Luiz Felipe Salomão. Todos sabem, as reclamações são dirigidas a ele, se existirem. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, ex-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistratos da nossa INFAM. O ministro Benedito Gonçalves, que hoje assume o cargo de diretor-geral da INFAM. Cumprimento minhas colegas e os meus colegas queridos do Superior Tribunal de Justiça de hoje e de sempre e o faço, permitam-me, em nome da minha colega e meus colegas ex-diretores-gerais da INFAM. Ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministro Humberto Martins, ministro Nelson Naves. Saúde igualmente, suas excelências, ministra do Tribunal Constitucional Alemão, Inês Hertel. Então, ela já quase se mudou para cá, está vindo diariamente. Não pense que temos solenidades todos os dias. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O governador do Estado, primeiro, o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias. O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O presidente do Conselho Federal da nossa querida OAB, o doutor Beto Simonetti. E aqui estendo os meus cumprimentos às advogadas e aos advogados públicos e privados presentes e aqueles que nos assistem virtualmente. Ministras e ministros dos tribunais superiores, conselheiras e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Presidentes, desembargadoras e desembargadores dos tribunais regionais federais. Presidentes, presidentes, desembargadoras e desembargadores dos tribunais de justiça. Senhoras diretoras e diretores das escolas da magistratura que participam desta cerimônia. Senhoras magistradas e senhores magistrados integrantes do Ministério Público. Os presidentes da Associação de Juízes Federais, juiz Caio Marinho. Da Associação de Magistrados Brasileiros, juiz Frederico Mendes Júnior. Da Anamatra, juíza Luciana Paula Conforte. Aos saúdos familiares do ministro Benedito Gonçalves e do ministro Mauro Campebel. Servidores e servidores colaboradoras e colaboradores do STJ, do CJF e da Infam, senhoras e senhores. Este é um momento importante, porque nós todos que fomos diretores da Infam, temos, fiz questão de nomear os que estão aqui presentes, Temos, desta escola, as melhores lembranças das nossas vidas profissionais. E não preciso dizer que a escola da magistratura é um dos pilares da magistratura moderna. Mas a escola da magistratura que ensina o juiz a bem julgar. Com liberdade, com diversidade, mas a bem julgar. A escola da magistratura no Brasil é um espaço fundamentalmente para este aprendizado de um com o outro, de uma com a outra, de divulgação de boas práticas e de inovação permanente. E por isso, ministro Mauro Campebel, eu queria já realçar na administração de vossa excelência, pelo menos duas grandes iniciativas. Primeira iniciativa, a criação da rede de escolas. Porque nós sabemos que a Infam é uma entre as escolas brasileiras. tem poderes de regulamentar os vários cursos das escolas brasileiras, mas, ao mesmo tempo, um organismo coletivo. E esta iniciativa de vossa excelência conseguiu apresentar resultados de imediato ao trazer as escolas, já não mais para uma cooperação ou um trabalho bilateral, mas para um trabalho conjunto. E nós sabemos que essas escolas, cada uma com as suas peculiaridades, têm riquezas inigualáveis. A segunda iniciativa, e aqui também uma homenagem ao ministro Luiz Roberto Barroso, que teve a ideia, mas coube a Infam, na gestão do ministro Mauro Campebel, implantar o Exame Nacional da Magistratura. Este é um salto de qualidade inegável. porque, se nós já tínhamos uma boa magistratura, agora nós vamos ter uma magistratura melhor. E exames da magistratura que passam por um crivo prévio, não só de qualidade, mas de integridade e de transparência. E este ponto é fundamental aqui ser realçado na administração de vossa excelência. Portanto, em nome do STJ, mas da magistratura brasileira, o agradecimento que todos nós fazemos à vossa excelência. Vai sentir saudade. Aliás, já está sentindo saudade, porque hoje, em vez de vir à posse aqui, foi a Infam. O que já demonstra que é um apego que não é possível romper. O ministro Benedito Gonçalves chega com uma larga experiência, não só como juiz federal, mas também tendo ocupado cargos relevantes em outras instituições igualmente relevantes. O que eu gostaria de realçar, a respeito do ministro Benedito Gonçalves, é, em primeiro lugar, que nós vamos ter um diretor que não só é apaixonado pela magistratura, mas é de uma enorme leveza do ser. Eu sempre digo que esta é uma característica da ministra Maria Tereza, a alegria permanente. Talvez a versão feminina desta leveza do ser seja o ministro Benedito Gonçalves. E nós, juízes, não precisamos ser, eu vou usar uma expressão que talvez não seja apropriada, pesados, porque tem uma outra conotação física. E talvez se aplique a mim mesmo. Mas eu estou falando mais no sentido espiritual, da convivência. E o ministro Benedito preenche todos esses requisitos, evidentemente não fisicamente pesado, mas o peso, evitar o peso espiritual, isso passa longe dele. Talvez o aspecto que para mim seja o preponderante, é que o ministro Benedito chega em fã recheado de boas ideias. E conseguiu juntar uma assessoria extraordinária, que eu tenho certeza que dará continuidade, não só o trabalho feito pelo ministro Mauro Campbell, mas por todos os ex-diretores desta grandiosa escola. A ele e a sua família, eu desejo o melhor, porque se ele for e será um bom diretor da Infam, lucramos todos nós, juízas e juízes brasileiros, mas em especial a res pública, o povo brasileiro. Muito sucesso ao ministro Benedito e muito obrigado ao ministro Mauro Campbell. Ouviremos agora a sua excelência, o senhor ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça e ex-diretor-geral da Infam. Muito bom dia a todas e a todos. Quero saudar a sua excelência, o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio Herman Vasconcelos e Benjamim. Eu quero saudar, na pessoa de sua excelência, saudar todas as ministras, todos os ministros, colegas meus de tribunal aqui presentes. Uma saudação especial ao vice-presidente da Corte também, ministro Lucilio Salomão, que, embora já esteja empossado no CNJ, podem continuar dirigindo as reclamações de todas as suas excelências nos próximos 15 dias, com um lastro. Eminente vice-presidente do Supremo Tribunal Federal aqui presente, ministro Luiz Edson Fachin, com quem conversava ainda há pouco, e para dizer que daqui a um ano estaremos normalmente dividindo uma bancada lá no CNJ. Saúdo também os eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal aqui presentes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, e permitam-me saudar, ministro de sempre do Supremo Tribunal Federal e ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro Ricardo Lewandowski. Saúdo sua excelência, o eminente ministro Eito Gonçalves, querido amigo, em quem, Og, Salomão e eu, após tomarmos posse naquele 17 de junho de 2008, no dia seguinte, dia 18, estávamos elegendo a primeira lista triplice, que foi encabeçada pelo nosso candidato, também, ministro Benito Gonçalves, e que compôs a lista, ninguém menos que a ministra Isabel Galotti, que está aqui presente, outra candidata nossa, e a ministra Assuzete Magalhães também, outra candidata nossa. Deseando antecipadamente, ministro Benedito, é preciso registrar publicamente que desde que sua excelência foi eleito pelo colegiado para dirigir a Infam, em minha sucessão, sua excelência já passou a ser co-gestor da Infam, numa transição absolutamente transparente, tranquila, como deve ser na gestão pública, que não é nossa, é do Estado. Cumprimento todos os ex-diretores da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, nas pessoas de sua excelência, os senhores ministros, Nilson Naves, o primeiro diretor da escola aqui, e é impossível, irmã, não citar Eladio Lessei e tributar a sua excelência aqui, a gratidão institucional deste país, ao que Eladio Lessei fez, já na gestão do ministro Nilson Naves, ministra Maria Tereza, ministro Humberto Martins, também aqui presentes, seis diretores. A ministra Inês Hertel, aqui presente, já quase cabocla do Amazonas também, que já esteve lá e já foi batizada nos rios da Amazônia. Tivemos a oportunidade, eu, Ricardo, e o esquete de conhecê-la lá na Alemanha, no evento institucional da Infam. Saudar a sua excelência, o eminente ministro Jorge Messias, aqui presente, ministro de Estado da Advocacia Geral da União e, na pessoa de sua excelência, saudar todas as advogadas e advogados públicos aqui presentes, saudar a classe política do Estado de Janeiro, na pessoa do governador Cláudio Castro. Eu só faço uma observação que no STJ é proibido entrar com esse broche na lapela de vossa excelência aqui. Nada contra o Flamengo, porque o Marcelo Navarro está presente, mas não é interessante. Não é interessante. Saudar a sua excelência, saudar a sua excelência, o eminente amigo e conterrâneo Alberto Simonetti, presidente da Augusta Ordem dos Advogados do Brasil, do seu Conselho Federal, e na pessoa de sua excelência, saudar todas as senhoras advogadas, os senhores advogados privados aqui presentes, saudar meus colegas de tribunais superiores, todos aqui presentes, e também, igualmente, os presidentes de tribunais de justiça e tribunais de jornais federais aqui presentes, saudar os caríssimos, hoje confrades do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa da eminente conselheira Daiane Lira, aqui presente, e membros também do Conselho Nacional do Ministério Público. Saudar os diretores das escolas de magistratura do Brasil inteiro, senhoras magistradas, magistrados, senhores da imprensa, cidadãos brasileiros aqui presentes, nossos presidentes, das nossas entidades de classe, o Caio, o Frederico e a Luciana, da JUF, da MB e da Anamatra, respectivamente, e as senhoras valorosas e valorosas, senhoras servidoras e senhores servidores do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal e da Infam. Senhoras e senhores, como disse ao ministro-presidente, ministro Aram Benjamim, não farei um longo discurso, sua nominata será mais longa que o discurso, garanto a vossas excelências, mas dizer que ministro Erma foi preciso ao tributar a gratidão, não a mim, pessoalmente, mas a equipe da Infam, que nesses dois anos, apaixonadamente, abraçou projetos, projetos, além daqueles que, na gestão do ministro Erma, nasceram, como o do mestrado profissional, de extrema valia para a magistratura nacional e sua qualificação, mas, sobretudo, o Renejum, a Renejum, a Rede Nacional, que hoje faz com que os cursos da magistratura trafeguem e sejam abertos a todos os magistrados e magistradas deste país, com publicações, tudo online e em tempo real. Isso foi, de fato, um avanço na qualificação e na formação dos juízes nacionais. O Enam, realmente, é um sucesso absoluto. Ainda pouco, eu falava com o doutor Cid, da FGV, e comunico aqui que mais 170 profissionais serão habilitados, o ministro Fachin, mercê, de que eles se ouvidaram do prazo de apresentação do certificado de bacharelado em direito, que já possuíam, mas perderam o prazo. Como não é um concurso público, não se quebra a hisonomia, nós teremos mais 170 porque eles alcançaram folgadamente, com lastro, a média para aprovação e habilitação. Então, além daqueles 7.900 já aprovados, vamos ultrapassar 8.000 aprovados e habilitados no Enam. E o que disse ontem no CNJ, para orgulho nosso, pretos e pardos, 1.979 aprovados, o que é, sem dúvida alguma, um marco na inclusão social deste país. Quero fazer um registro igualmente aqui a todos os servidores, servidoras, juízes e juízas que nos apoiaram na administração, na Infam, e nos cursos. E também tributo aqui a gratidão ao embaixador Rui, que está aqui atrás, da Agência Brasileira de Cooperação, que ontem mesmo renovamos acordo para que o PNUD permaneça a ser um braço extraordinário lá. Eu não posso deixar de registrar aqui, senhoras e senhores, o apoio inestimável da presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza. Agradeço a Vossa Excelência pelo apoio que Vossa Excelência deu à gestão da Infam. Vossa Excelência, uma apaixonada que é e professora que é de todos nós e da USP, não poderia agir de outra forma. agradeço a Vossa Excelência publicamente pelo apoio e desejo ao queridíssimo amigo e eminente ministro Benedito Gonçalves, já tão bem qualificado e frisado aqui de sua personalidade, os traços de sua personalidade inigualável, que é um homem conciliador, sereno, sensato, absolutamente amigo e voltado para o interesse público. Tudo que Benedito faz é isto. Muito boa sorte, todas as energias positivas à Vossa Excelência e à sua gestão, e eu tenho certeza absoluta que a magistratura nacional ganha com Vossa Excelência na Infam, muito mais que a minha gestão. Muito obrigado. E para o seu pronunciamento, com a palavra, Sua Excelência, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves, Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Infam. Bom dia a todos. Antes de começar qualquer saudação, cada convidado aqui, já levantei o endereço, vai receber um boto do Clube Regatas Flamengo e um diploma assinado pelo presidente Landim, que está ali sentado. Já comi tudo com ele. Não precisa usar o boto, podem guardar. Tem o pessoal corintiano, palmeireiro, está tudo bem, não tem problema não. Mas saúdo a todos. E as autoridades já nomeadas, eu só faço a ressalva, então, cumprimentando o nosso presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, o nosso ministro, que eu estou agora sucedendo na escola, ministro Mauro Câmpio, e esse olhar aqui foi na visão que eu estou fazendo, e o nosso vice-presidente do nosso tribunal, ministro Luiz Salomão. E uma saudação também especial aos ministros do Supremo Tribunal aqui presente, ministro Alexandre de Moraes, ministro Zanin, o nosso ministro, hoje está emprestado no Poder Executivo, o nosso ministro de sempre, do Supremo Tribunal Federal, o nosso ministro Lewandowski, cumprimento também todos os ministros de Estado que presenham a pessoa do ministro da AGU, Messias, e os nossos ministros e amigos meus do STJ, que estão aqui prestigiando, com receio de escapar algum, que o óculos não alcance, e vencido, então, prefiro não nomear, mas sentam-se todos abraçados. nossos amigos e ministros do TSE, do qual tive a graça e sorte de adiar na bancada aqui presente, e o nosso diretor-gerais da Infam, e o faço na pessoa do primeiro diretor-geral, ministro ali presente, Nilson Naves. E também, e todos os presentes aqui, já faço meus agradecimentos, sem nomeá-los, com medo de errar os nomes, e esquecer alguém, e que largaram as suas agendas para vir prestigiar. Uma saudação especial, aqui, a minha amada esposa Santina, que me acompanha desde o nosso casamento, nas caminhadas profissionais, desde que largou, até com prejuízo profissional, quando eu fui a primeira investidura, na sessão judiciária do Rio Grande do Sul, no município de Santa Maria, e estou falando no exílio do TFR, e que lá me acompanhou, até a criação de regionais, ao chegar no Rio de Janeiro, faço esse registro, que eu tenho certeza, que ela me acompanha, me dá força, junto com a minha família, os dois filhos e netos, e que nesses dois anos de escola maestratura, estará sempre do meu lado. E agora, a saudação especial, claro, o meu estado do Rio de Janeiro, aqui, através do nosso governador, Cláudio, que veio aqui, e sei que vai voltar correndo, e, mais uma vez, não vou cansar, o nosso presidente Landim, que também largou os afazeres, lá do Flamengo, sempre ligado ao nosso time, e está aqui presente. Feito essas saudações iniciais, faço, então, o meu registro. As democracias respeitam e protegem os direitos fundamentais dos indivíduos. Ao nosso Judiciário, cabe exercer o papel de guardião das leis, o que é primordial para a manutenção do Estado Democrático de Direito, e para as garantias dos direitos e liberdades fundamentais da sociedade. Não é à toa que a nossa Constituição confere ao Poder Judiciário, a atribuição de interpretá-la e de fazer valer os seus princípios e normas. A democracia no Brasil, portanto, comporta um poder judiciário que tem como características a imparcialidade e a independência. Quando o judiciário é imparcial e independente, a sociedade tem mais confiança de que receberão um tratamento justo e igualitário perante a lei, fortalecendo assim o Estado Democrático de Direito. Ademais, juízes e dependentes podem tomar decisões baseadas na Constituição e nas leis, garantindo a igualdade de tratamento para todos, todas e todos, não obstante sua raça, religião ou gênero. Mas é preciso ter em mente que o Judiciário imparcial e independente só existe quando se tem profissionais devidamente qualificados, o que certamente demanda uma boa formação dos nossos juízes. Daí a importância da Infam, cuja missão é promover, regulamentar e fiscalizar, em âmbito nacional, a formação e o aperfeiçoamento dos juízes para que a Justiça esteja em sintonia com a demanda social. A nossa Escola Judicial Nacional, prevista de modo original na Emenda Condicional 45-2004, a Infam foi instituída em 30 de novembro de 2006, por meio de uma resolução da nossa Corte, e dentre inúmeras competências, destaco definição das diretrizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento de magistrado, fomento de pesquisas, estúdios e debates sobre temas relevantes para aprimoramento dos serviços judiciários e da prestação da Justiça, incentivo do intercâmbio entre a Justiça brasileira e outros países. Aqui presente, no nosso evento, a nossa ministra Inês, que eu tive a graça de ir representando junto com o ministro Mauro na Escola Judicial de Berlim, e lá firmamos vários compromissos do qual ela está presente para continuarmos nessas parcerias. A promoção de cursos relacionados com o objetivo da Infam, que enfatiza a formação humanística, habilitação e fiscalização dos cursos de formação para ingresso e aperfeiçoamento dos juízes. Desse modo, ainda que a Infam esteja de acordo com a nossa Carta Magna, funcionando como está escrito na Constituição, funcionando junto ao STJ. A sua tarefa é muito mais ampla, pois envolve toda a magistratura brasileira. E aqui ressalvo e cumprimento todos os diretores gerais dos 27 escolas de magistratura e mais os seis dos tribunais regionais federais. Hoje, uma nova gestão começa na Infam. Ocupar a função de diretor geral é assumir o compromisso diário de prestar um serviço público de qualidade, ao garantir magistrados e magistrados que estejam em permanente formação acadêmica e humanística. Somente por meio de uma boa formação e do aperfeiçoamento do conhecimento adquirido, a magistratura é capaz de proporcionar à população um serviço mais célebre, eficiente e humano. A nova gestão da Infam já começa com um grande desafio, dar continuidade ao profíguo trabalho desempenhado nessa escola nos últimos dois anos pelo ministro Mauro e pelos que nos antecederam. Com extrema competência, o ministro Mauro, por ocasião de sua posse, em 2022, destacou que é preciso aperfeiçoamento para que os magistrados profiram decisões com qualidade, utilizando as seguintes palavras as aspas, juízes prestam serviço público, que deve ser ofertado a cada cidadão brasileiro com eficiência, característica e somente será efetivada, se, e grifo, e aqui diciono, e somente se, cada decisão proferida estiver revestida de qualidade. Não há qualidade em qualquer área ou atividade humana, se não houver aperfeiçoamento, condição intrínseca da excelência esperada no serviço público, fecham aspas. Assim, neste momento, assumo o compromisso de dar seguimento ao valoroso trabalho realizado pelos meus antecessores, os quais desempenharam um papel fundamental ao semear o conhecimento técnico e prático que fundamenta os cursos oferecidos pela Infam. A Infam deve servir como a conexão empírica e acadêmica entre as políticas públicas judiciárias e atualização e aperfeiçoamento de magistrados que efetivamente exercem a jurisdição em todo o Brasil, com o escopo de garantir a aplicação uniforme de procedimentos legais e normativos. Os projetos que estabelecem parcerias com as diversas escolas de magistratura, sejam elas federais, estaduais ou internacionais, serão continuados, promovendo o intercâmbio das melhores práticas focadas no aprimoramento das atividades judicionais. Isso inclui a promoção do compartilhamento e descentralização do conhecimento, favorecendo o acesso universal aos cursos, com ênfase em plataformas de tecnologia de informação que não exigem a interrupção das atividades judicionais. Entendo ser crucial para a classe de juízes, já reconhecida por sua produtividade e qualificação em nível global. posso demonstrar nas escolas internacionais o elevado profissionalismo dos juízes brasileiros. Reafirmo de forma pública que a nova administração dará continuidade aos esforços já implementados pela Infam, visando elevar ainda mais a qualificação e preparação dos nossos juízes para as funções cada vez mais desafiadoras que envolvem a nossa atividade. Reconheço que a equipe da Infam tem se empenhado ao máximo para cumprir as metas que a realidade brasileira nos impõe. Contarei com o empenho de cada um de vocês. Em seu gabinete, o saudoso grande processualista ministro Salvo de Feira Teixeira, cujo nome empresta a essa escola, recomendava aos nossos servidores que trabalhassem com aspas lealdade e bom humor fecho aspas para que o ambiente de trabalho se mantivesse agradável e cordial como bom líder dava o exemplo era acessível recebia a todos com alegria e estimulava competências individuais sem dúvidas um grande exemplo a ser seguido uma inspiração para que desempenhamos melhor a cada dia as tarefas nos competem desse modo finalizo essa breve fala homenageando esse grande ministro um dos precursores do aprimoramento do judiciário brasileiro em discurso de sua aposentadoria o então presidente desta corte ministro Rafael de Barro Monteiro afirmou aspas salvo de Figueiredo ser humano que viveu e vive em alta velocidade conseguiu ver o invisível e concretizar o quase impossível porque soube sonhar e ver com coração enfim não se limitou a julgar os semelhantes indo além batalhou arduamente pela consolidação e aprimoramento da justiça brasileira sempre defendendo a tese de que no centro de tudo está o juiz o homem feito a imagem e semelhança do criador fecho aspas lastreado nessas palavras convencido que contarei com a ajuda de todos para desempenhar tão há da tarefa e teremos grandes progressos nesses dois anos muito obrigado e neste momento nós convidamos as autoridades desse dispositivo também as senhoras ministras e senhores ministros que se posicionem à frente para a foto oficial e aí oi 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto